O vascaíno se fantasiou de árabe para acompanhar o time do coração na noite de terça-feira em Brasília. O adversário era o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Mas o vascaíno estava feliz, era com a derrota do Flamengo mais cedo no Mundial de Clubes. Nas ruas do Rio, cidades dos rivais, faixas foram colocadas em passarelas e até na sede do Rubro Negro, para provocar o rival pela eliminação. E no campo só faltava uma vitória do Vascão para deixar o dia completo. O primeiro gol foi marcado por um jogador recém-chegado, o volante Jair. Ele apareceu como um centro-avante, driblou o goleiro para abrir o placar. E na segunda etapa veio o segundo gol. Alex Teixeira fez a jogada e rolou para o Gabriel Peck fechar o placar com vitória do Vascão. Com a vitória por 2 a 0, o Vasco está em sexto, mas está a apenas 3 pontos do líder Flamengo. E ainda tem um jogo a menos que o rival. Mas o vascaíno não está ligando muito para a tabela. Por enquanto, ele só quer comemorar a terça-feira feliz para todos os vascaínos.